beleza tudo tranquilo com vocês então pessoal outro dia prometi trazer vocês resultado de um ano de garimpo e não foi essa moeda mas aqui está só pra bonito olha que coisa linda pessoal deixa um like só pra essa moedinha e o resultado de um ano de garimpo está aqui ó um pote de sorvete inteiro cheio de moedas alguém pediu as moedas eu vou tirar abrir o pote que ele mostrar pra vocês está virando o pote que isso é quanta moeda a gente tem de um ano de garimpo aqui pessoal é muita coisa muita moeda mesmo que isso aqui então aqui tem que eu levantar mais a câmera vocês têm uma noção aqui ó no começo eu colocava elas em um dos coelho roda mas depois não tinha mais com o rodo que chegue então parei de colocar nos comem e comecei a procurar que por baixo tem bastante com aqui ó tem bastante coisa que foi rodo aqui pessoal uma linha flor de cunha tem moeda soberba enfim mas a maioria são moedas de garimpo então moeda com baixa tiragem pessoal o banco central 40 anos aqui depois eu comecei a colocar no saquinho zip então aqui tem bastante além de achar uma batida dupla nem sabia que tinha aqui no meio então fazia tempo que não abrir esse potinho aqui eu tenho bastante 98 99 de um real as alpacas que 98 também tem as 50 centavos na que a gente sempre tinha de circulação então olha só que linda tá essa daqui ó 99 praticamente souberba aqui a opção linda linda mas enfim olha o resultado de um ano de garimpo aqui pessoal é muita coisa tirada o foco não tá ajudando aí né eu tô batendo as moedas ele vai riscar moeda ainda botei no saquinho já para não riscar aí o boca aberta vem lá e bate as moedas enfim pessoal aqui os 50 anos banco central não cadê os 50 aqui 50 anos do banco central eu sei que tudo que tem aqui pessoal é coisa de baixa tiragem tão recente procurar tem muitos dez centavos cinco centavos anos essa daqui não sei que não é de baixa tiragem porque ela era flor de cunho veio de alguém que me deu de brinde então eu coloquei junto mas a gente compra algumas moedas aí vem alguns brindezinhos junto então assim como eu sempre vi também né todo mundo que compra uma moeda de mim lá no grupo do atos lá sabe que sempre vai brinde junto a gente recebe brindes também pessoal enfim queria mais era mostrar para vocês aí então o resultado de um ano de garimpo pessoal olha aí ó tudo separado em tudo no saquinho zip e olha só um ano de garimpo então aí não achei nenhuma bandeira aquelas 50 0 e foi só brincadeira em coloquei no começo tá não foi achado nos garimpo não que ela lhe me custou dinheiro só falando em dinheiro tem muito dinheiro que só em moeda corrente aqui vale bastante né nunca pensei em vender elas até agora alguém me pediu então a moeda das olimpíadas e eu vim procurar aqui no meio que eu vou achar eu sempre tudo que eu pego um garimpo aí moedas olimpíadas só tirando é que saquinho zip lá com elas e coloca aqui então com certeza tem se parar para olhar que é olimpíadas aqui também é então essa questão de virando elas aqui também é ó o nosso foco hoje tá uma beleza né aqui tem outra então é questão de fazer garimpo do garimpo em do outro que também tem que no meio tem a outra que ela que faz eu não é mesmo não é mesmo assim não não sei onde é que tal o ministro é isso meu mas eu sei que tinha também então tem moedas que tem jk também com certeza deve ter um monte de atacar no meio que tem gol para triatlo enfim pessoal tem bastante bastante coisinha mesmo a única coisa diferente que eu tirei outro dia hoje está comentando no vídeo que eu fiz ali sobre garimpos essa daqui eu guardei ó ela é uma mini bonezinho ali acabei guardando ela aqui no meio o restante é tudo moeda de baixa tiragem que tem mais 50 anos cadê ó a gente olha sempre tem mais olimpíadas que também 50 anos e se você parar para mexer aqui a gente acha muita coisa interessante bastante coisa mesmo separei pra cá foi por um motivo provavelmente baixa tiragem 10 centavos 98 deve ter 10 centavos 99 também por aí aquelas 50 centavos mais tiragem ali com material diferente enfim pessoal só mostrar pra vocês resultados de uma garimpo então não achamos nenhuma bandeira nem 25 centavos nem 10 centavos do falo não sei se a gente tem azar ou o que acontece mas a gente não conseguiu achar beleza galera então um grande abraço e bom garimpo a todos